Olá, amigos! Mais uma vez aqui na Chacra, gente. E segue a correria aí, ó. Dia 11 de novembro, meu aniversário, né, gente? 4.3. Eita, tô ficando velho. Faz parte, né, gente? Faz parte, mas é uma benção a gente chegar a certa idade. E estamos aí na luta, na batalha, alguns problemas de saúde na família, mas Deus ajudando, tudo passando bem. Então, gente, alguns amigos perguntando pra mim aqui, muitas perguntas, né? Algumas eu consigo fazer alguns vídeos. Reinaldo, o que dá pra plantar no meio das pitaia, pra aproveitar o espaço? Então, gente, dá pra plantar várias coisas. Aqui no meu terreno, todo mundo sabe que a minha chacrazinha é pequenininha, eu tô plantando, gente, olha aqui, ó. Milho. Já tá... Não deu muita coisa, gente, porque eu peguei uma época aqui muito seca, né? Agora que tá começando a dar a chuva. Então, os milhinhos não deu muita coisa, não. Mas pelo menos dá pra mim, dá pra minhas calopecita comer. Então, plantei milho. É... Deixa eu ver aqui mais o que... Ah, eu tô fazendo uma hostinha ali, gente. Vou fazer uma hostinha aqui nesse espaço de 3 metros aqui, que é entre carreiras. Eu tô vindo fazer a hostinha da minha patroa aqui, ó. Comecei aqui, mas o tempo é curto. Vou tá fazendo aqui de fora a fora. É... Na outra carreira aqui, ó. Eu plantei... Eu plantei isso aqui, ó. Que é... É aquele cajazinho de vaso. Eu só plantei no chão, né? Aquele cajazinho que fica pequenininho. Dificilmente ele cresce mais que um metro, um metro e meio. Então, tá aí no meio, ó. Essa carreira é só cajazinho. Tem uns pés de mamão. Então, tem uns pés de quiaba ali pra baixo. É... Moringa olívera, que eu coloquei ali pra diminuir um pouco a questão do sol. Então, gente, dá pra plantar muita coisa. É... Lembrando que muita coisa, mas depois de 3, 4 anos de plantio, aí tem que se verificar direitinho o que que pode se plantar. Porque... Igual aqui no início eu plantei uns aipim. Aipim eu não recomendo. Porque você vai arrancar, vai ficar fuçando a terra, vai dar problema. Então, não recomendo aipim. Aipim não deu certo, não. Mas, enquanto elas estão com pouca raiz, esse espaço aqui, principalmente, ó. 3 metros entre a carreira, dá pra plantar alguma coisinha aí. Um milho, um feijão, umas coisas assim, dá pra plantar. Então, é... Algumas coisinhas. Dá pra plantar sim. Eu plantei algumas bananeiras ali embaixo. É... Algumas já estavam me prejudicando um pouco. Eu vou ter que dar uma desbaste. Porque a bananeira vai... Vai se reproduzindo, né? Vai dando muda sobre muda e aí o negócio fica tenso. Mas tem muita coisa que dá pra plantar. Até bananeira mesmo dá pra plantar. Só não dá pra deixar virar a torceira muito grande. Eu já tinha os coco, né? Os pés de coco, ó. Já tinha os coco aqui. Eu tenho 17 pés de coco aqui no meio do hospital. Então, esse aí eu não tirei. Só tirei uns 3 que tava atrapalhando fazer o platô de baixo. E o platô de cima aqui, ó. Então, é isso aí, gente. Algumas coisas dá pra plantar. É... De preferência, coisas que não vai dar uma sombra muito grande. Não vai crescer muito. E você não vai precisar de ficar fuçando muito na terra. Então, dá pra plantar sim. Principalmente agora no início. Depois de 3, 4, 5 anos aí já fica meio complicado. Porque fica muita raiz aqui. Aí, né? Aí fica difícil você plantar alguma coisa. Todo lugar que você cavar aqui, você vai tá cortando raiz de pitaia. Ok, galera? Mais um videozinho aí pra galera. Mais uma dica aí. E quem não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreva aí, dá um like, comente pra gente aqui. Se tiver interesse em mudas de pitaia, é só entrar em contato, gente. Meu número aparecendo aí durante o vídeo. Ok? Um abraço a todos aí e parabéns pra mim. Um abraço, galera. Até mais. Fica com Deus.